O G1 mostrou que o número de candidatos nas eleições desse ano caiu 19% em relação a 2020. E aí a gente foi entender os motivos disso. Os especialistas nos explicaram que essa queda é reflexo de uma série de mudanças nas regras eleitorais dos últimos anos. E eles destacaram três principais. Um novo limite de candidatos a vereador que cada partido pode lançar. Antes, o teto era de 150% do total de vagas na Câmara. Agora é de 100% mais 1. Um exemplo prático. Se um município tem 20 cadeiras de vereador em disputa, antes podiam ser lançadas 30 candidaturas. Agora são 21. Outro motivo é a criação das federações partidárias, que permite a união de dois ou mais partidos. Com isso, siglas que lançariam cada uma seu candidato lançam um só. E ainda outra regra importante é a chamada cláusula de barreira. Um mecanismo que condiciona o recebimento do fundo partidário ao desempenho nas eleições para a Câmara dos Deputados. Tá, mas como isso se relaciona com a eleição municipal? Porque quanto mais prefeitos um partido eleger agora, maior a sua base de apoio e estrutura daqui a dois anos. E com esse critério de desempenho, os especialistas explicam que os partidos tendem a arriscar menos e apostar mais nos nomes com mais chances de vitória. É importante dizer também que essa diminuição de candidaturas acompanha uma tentativa do nosso sistema eleitoral de diminuir o número de elegendas no país. E claro também que no universo dos 29 partidos que estão em disputa, cada um tem as suas particularidades. O Partido Novo, por exemplo, na contramão da tendência nacional, teve um aumento de mais de 1.000% no número de candidaturas. Esse é o primeiro ano que o partido usa o fundo eleitoral. A sigla sempre foi contra o uso de dinheiro público em campanhas, mas com as mudanças nas regras de financiamento, decidiu rever sua estratégia. Para entender todos os detalhes do jogo político das eleições, acesse o G1.